Gente, 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 meu Deus, Senhor, mano do céu, véi, eu ganhei o futeu da má, ganhei o futeu da má, eu ainda tô raciocinando o que eu ganhei, né, porque, tipo, a gente ganhou o futeu da má, da má, mavinha morreu da má, mano do céu, gente, eu vi que ela tinha dado o coração no meu comentário, né, aí eu falei assim, hum, será que eu ganhei? Aí eu fui ver mais, aí tem respondido, ganhou, quando eu vi isso, gente, eu furtei, galera, hum, dragão, meu Deus, eu tô muito feliz, eu tô entrando aqui, tomara que a metal não esteja bugada, não tá bugada, graças a Deus, a cara tá me ligando, não pode atender agora, mano, 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 meu Deus, gente, caramba, véi, pera, ó, meus escritos, tão tudo entrando, Meu Deus, meu Deus, ah, gente, caramba, véi, pera, vou dar o veículo aqui pra ela, caramba, um dragão mega, caramba, meu Deus, Muito obrigado, muito obrigado, meu Deus, meu Deus, mano, mano, vem, mano, vem, Gente, ela, gente, ela deixou minha casa, Gente, eu não tô acreditando, galera do céu, Má, muito obrigado, ferrão, deixa eu, olha, Nossa, eu fiz quem foi muito, foi a mais top que eu vi, Gente, a minha skin foi a mais top que a Má viu, Que aí, gente, vai do meio, cara, eu tirou o vídeo com ela, Oi, gente, eu vi todo mundo, meu Deus, gente, eu tô sem acreditar, véi, Amar, gente, amar, Galera, amar, pera, Muito preciso de um print, isso daqui vai ser o print, Deportivo printar de gravação, Eu bem prendo desconectado, Que ódio, Queria pedir desculpa pra Amar, Porque eu saí do feiozinho, Mas é por causa da minha internet, tá, Amar, desculpa, gente, Muito obrigado, muito obrigado,